Seja bem-vindo à aula 11 do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio. E nessa aula de hoje nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 14, lembrando que essa atividade foi passada na aula anterior como lição de casa. Então, para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer essa atividade, a aula de hoje vai ser uma correção. Então, nessa atividade 14 ele diz o seguinte, a representação gráfica da função exponencial y igual a 1.5 elevado a x é. A primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte, o gráfico de uma função exponencial ou ele vai ser assim, certo? Então, vamos tentar fazer aqui mais ou menos um eixo aqui. Deixa eu fazer um eixo de coordenadas. Ou ele vai ser assim, ou ele vai ser assim. Esse é o gráfico da função exponencial. O que a gente sabe? A gente sabe que quando esse número aqui, que é a base, esse aqui é o a, quando o a é maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Então, aqui, ó, é maior que 0 e é menor que 1? É, porque aqui é 0,5. Então, a função é decrescente. Então, função decrescente, vou até fazer de outra cor aqui, a função decrescente é quando eu aumento o valor de x e o valor de y diminui. Então, essa é a função decrescente. Então, eu tenho que olhar um gráfico que tem essa estrutura aqui. Então, não pode ser esse, porque esse daqui seria, deixa eu marcar diferente, não pode ser esse, porque esse daqui seria crescente. Não pode ser essa, porque essa não é uma curva gerada por uma função exponencial. Também essa não pode ser, porque não é uma curva gerada por uma função exponencial. Então, só pode ser esse gráfico aqui, que além de ser um gráfico de uma função exponencial, é um gráfico de uma função exponencial decrescente, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Já a atividade 15, ele fala o seguinte, o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800,00, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é ST igual a R$ 1.800,00 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com dois anos de tempo de serviço será em reais. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, lá nessa empresa, o sindicato, ele sugeriu o seguinte, o salário inicial é R$ 1.800,00, certo? Só que o que acontece? Para cada ano que você trabalhou, ou para cada ano que você está na empresa, você vai, o seu salário vai ser de acordo com essa fórmula aqui, ó, certo? Vai ser de acordo com essa fórmula. Então, se você está há dois anos na empresa, certo? Esse é o seu segundo ano na empresa, Logicamente, então, o seu salário não vai ser de R$ 1.800,00, porque R$ 1.800,00 é para quem começa no primeiro ano na empresa. No segundo ano da empresa, a gente precisa utilizar essa fórmula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, então, S de 2, por que 2? Porque 2 é o tempo, o tempo é dado em anos. É igual a R$ 1.800,00 vezes 1,03 elevado a 2. Então, esse... Então, vamos lá. S de 2 é igual a R$ 1.800,00. Então, aqui seria 1,03 ao quadrado, que é 1,03 vezes 1,03. Bem, se a gente utilizar a calculadora para agilizar o nosso processo, eu vou fazer uma aproximação. Isso daqui daria aproximadamente igual a 1,0609. Vamos ver aqui, vamos usar a calculadora para a gente ver se é isso mesmo. Então, eu teria o seguinte aqui. Então, 1,03 elevado a 2. Então, isso mesmo, 1,0609, certo? Então, a gente nem precisa fazer a aproximação para isso, porque esse já é o resultado exato. Então, 1,0609, isso vezes 1.800. Então, vamos lá. Vezes 1.800, o que vai dar 1.909. Então, vamos lá. Então, isso vai ser igual a 1.909,62. É isso mesmo? 1.62? É, 1.62. Então, qual é a alternativa? A alternativa é a letra I, certo? Bem, então, essa é a nossa aula de hoje. Se ficou com alguma dúvida, posto nos comentários. Essa atividade... 16, eu vou deixar ela como lição de casa. Mas antes, eu preciso explicar uma coisa aqui. Ele diz o seguinte. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população PT igual a 40 vezes... Isso daqui não vai estar correto. Por que não? Porque se fosse vezes 23 elevado a T, seria algo muito alto. E a gente já sabe também, já viu, em exemplos anteriores, que toda vez que está falando de bactérias, ele sempre está utilizando base 2. Então, a gente pode imaginar que isso daqui não está correto. Primeiro que isso daqui nem seria uma função exponencial. Por que? Porque aqui está como 23T, certo? Estaria como 23T e não 23 elevado a T. Então, eu estou imaginando que esse trecho aqui, ele é um erro de digitação. Então, a função correta seria PT. Então, PT igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Certo? E aí, ele diz o seguinte, em que T é o tempo em horas e PT é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, qual será a população bacteriana após 3 minutos? Então, nesse caso, como o tempo em horas, você precisa converter esses 3 minutos aqui para horas, certo? Então, 3 minutos equivale a quanto de horas? Então, é isso que você vai converter. Isso aqui a gente já fez nas aulas anteriores, a gente já fez isso. Então, você vai substituir, depois que você encontrar quanto equivale a 3 minutos em horas. Então, você vai colocar no lugar do T, vai fazer essa conta toda e o resultado vai ser a quantidade de... a população de bactérias, certo? Então, essa é uma atividade como lição de casa. Por hoje, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E foi!